Olá, tudo bem com você? Hoje eu venho falar com você que é iniciante nesse universo de personalizados. Não se assuste, não pense que é impossível, não pense que é difícil, não olhe para as pessoas que já estão em outro nível e te paralisa. Não, jamais, eu nunca deixei nada me paralisar. Eu olho para a pessoa que está além para ela me inspirar e me mostrar que eu posso chegar até lá. Mas eu começo degrau por degrau. Então eu venho aqui numa série de três vídeos falar algumas coisas bem básicas para vocês. Vai esclarecer, é esclarecedor. Hoje pela manhã eu recebi um áudio de uma mulher um estado vizinho. E nesse áudio ela dizia, Angela, eu não sei nada, nada, nada. Tu me ensina desde o começo, tudo. Aí foi onde eu me inspirei para fazer esses três vídeos. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre papéis iniciais, ferramentas, ferramentas iniciais. No próximo vídeo nós vamos falar sobre programas e ferramentas. E no terceiro vídeo nós vamos falar sobre os tipos de personalizados que você faz com ferramentas e sem ferramentas. Então o terceiro vídeo é personalizados com e sem ferramentas. Eu vou te mostrar a diferença dos dois, dos dois tipos que existem. Então vamos iniciar por esse vídeo, aonde eu vou te mostrar as ferramentas básicas. Sempre que alguém me procura muito empolgado, querendo, desejando aprender, eu falo o seguinte. Entra lá na minha loja online, eu coloco o link aqui para você, na loja online, angeline.com.br, barra loja. Lá você procura no buscador, você coloca assim ó, molde grátis. Você vai observar que aparecem diversos moldes grátis. Baixe um deles, avalia ou baixe todos, enfim, baixe e execute. O que você vai precisar para começar? Ângela não tem impressora. Paga 20 centavos, manda o arquivinho PDF para uma loja de xerox da tua cidade. Manda para a tua vizinha, um WhatsApp para a tua vizinha. Ela imprime na impressora dela, se ela tiver. Manda para o teu filho, teu filho imprime para ti. Enfim, faça de alguma maneira com que o molde chegue na tua mão. Se o molde chegar na tua mão, depois você quer saber como transferir o molde, eu tenho um vídeo aqui no Instagram, tenho um vídeo lá no YouTube, que eu te mostro como cortar na tesoura, tá? Porque eu tenho muitas alunas que são tesouretes, tá? Que executam com a tesoura. Então, procura meu vídeo ali, como fazer personalizado sem ferramentas, que ali eu te mostro certinho como executar. Então, o que você vai precisar? De um molde para fazer as caixinhas de personalizado, o molde que você desejar. Você vai precisar de papel. Vamos falar de papel, depois eu falo de ferramentas. Ângela, que papel que eu uso? Vamos lá. Para começar, você pode comprar cartolina. Cartolina que tem em qualquer livraria, de qualquer nível de livraria, a pessoa tem cartolina, porque cartolina é um papel escolar. E aí é onde eu quero comentar com vocês. O papel sulfite de impressora, ele tem 75 gramas. Essa é a nomenclatura dele, 75 gramas. A cartolina, ela tem 180 gramas. Então, todos os personalizados que você vê por aí no Instagram de todas as artesãs, elas partem de 180, 220, 250 e até 300 gramas, tá? Depende muito, quem imprime costuma trabalhar numa gramatura que a impressora puxa, mas sempre acima de 180 gramas. Uma plóter de recorte, recorta até papel 300 gramas, tranquilamente. E você que vai trabalhar na tesoura, o 180 é o ideal. Só que deixa eu te falar uma coisa. A cartolina, por ser um papel de grande concorrência no mercado nacional, principalmente em época escolar, você vai notar que tem algumas cartolinas, elas são descritas como 180 gramas, mas elas têm uma massa, eu digo assim, uma massa mole, uma massa que não é rígida. É um 180, mas é um 180 sem fibra, sabe? É uma fibra mais molenga, mais flexível. Se você for numa livraria que não tiver esses papéis que eu vou te mostrar e tiver esse aqui, é o ideal. Esse aqui é um papel da linha Canson, você pode ver, ó, é o mesmo 180 gramas, gente. Só que, olha só, ele faz até barulho, quer ver, ó? Tá vendo? É a fibra, a fibra dele é mais firme. Então, os personalizados, eles são feitos com papéis a partir de 180 gramas, mas que tenha rigidez na fibra, tá? Mas pra você testar, pra você experimentar, a cartolina básica, cartolina 180 gramas, te ajuda muito, 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 muito. Angela, e se eu quiser comprar na internet, que papel que eu compro? A gente costuma dizer que é papel cardstock, eu vou deixar anotadinho aqui como escreve, cardstock, 180 gramas. O papel cardstock, ele é basicamente, esse papel aqui, deixa eu pegar o correto pra falar, eu gosto muito, tá? Não tô aqui fazendo propaganda, não ganho pra isso, mas eu gosto muito dessa marca Canson. No mercado livre, existe vários papéis sem marca, você vai precisar comprar pra testar. O dia que você tiver um comparativo com o Canson, você vai descobrir o que é bom e o que não é, porque o Canson, ele tem um controle de qualidade, de fibra muito superior. Cuide também que o Canson, ele tem 180 gramas, e existe também o Canson 120 gramas, então, cuide, cuide muito. Ó, na verdade, o papel Canson, ele vai de 80 gramas, que as pessoas fazem convite de casamento, a 120 até 180, então, fique atento. E o Canson tem essa gama de cores aqui, ó, maravilhosos. Os papéis da linha Canson são maravilhosos. Mas, eu também compro papel metálico dessa Philly Paper, eu até fiz um vídeo, se você procurar no Instagram, você vai ver, do tema Pop It, e eu usei esse papel metálico, fica maravilhoso a impressão colorida desse papel metalizado. Ele é beige, mas metalizado. diferente dele, eu não gosto nem de brilhar pra câmera, que brilha, fica ruim, mas existem esses papéis aqui, ó, metálicos, tá? Prata e dourado, que também você encontra em tamanho A4, tamanho 30-30, também maravilhoso. Esse papel aqui, ele é 220 gramas, ele já tem outra estrutura, maravilhoso, muito usado em personalizados. Esse papel A4, ele é um papel, esse papel cardstock é um papel de tamanho A4, que cabe em qualquer impressora, cabe na silhuete, até na portrait, cabe, porque ele é o tamanho ideal. Mas, esse papel cardstock, também é conhecido como papel para scrapbook. Então, se você procurar aí no Google, papel para scrapbook, você vai encontrar esse papel aqui, tem uma gama imensa de cores também. O bacana é comprar kit, que daí você já tem um pouquinho de cada cor, e ele é 30 por 30 centímetros, que esse aqui é o tamanho para quem usa plotter de recorte da Silhouette. Eu acredito até que aquela outra marca, Brother, também usa esse tamanho. Mas, então, você encontra o papel cardstock, 30 por 30, você encontra ele no tamanho A4, que é o 210 por 297, tá? Os americanos, olha só, se você tiver alguém viajando e pedir para trazer cardstock do exterior para ti, lá é muito barato, tá? Muito, muito barato. Cada vez que eu viajo, eu trago papel. Estou precisando viajar de novo, para refazer o meu estoque. Mas, eu quero te mostrar uma coisa. O papel americano, ele tem outra medida. O papel A4 do Brasil, ele mede 210, ou seja, 21 por 29,7, que é quase 30 centímetros. O papel americano, vou bater aqui para você ver, ó. O papel americano, ele é mais baixo um pouquinho, tá? E mais largo um pouquinho. Mas, funciona muito, muito bem. Tá? Papel para impressão e impressora de computador. Geralmente, para imprimir assim, ó. Para imprimir uma estampa, para imprimir um tema, eu sou fã de papel fosco, tá? Eu gosto de papel premium, que é um papel opaline, é um papel já especial fosco. Depois, você tem os papéis, esse aqui é o papel que eu uso, ó, fosco, tá? Dessa marca Masterprint. Mas, existe várias marcas no mercado, você vai pesquisar. E tem o papel gloss, o papel fotográfico, para quem gosta de personalizados com brilho, sem brilho, então, tem vários tipos. Quando você entra nessa série de papel, tem muita opção. O que é importante você saber? As caixinhas, para ficarem bonitas, firmezinhas, elas partem a partir de 180. Então, 180, 220, 250, top. Papel excelente para fazer as caixinhas, tá? Quer fazer com cartolina? Procura escolher uma cartolina que tenha uma estrutura um pouquinho melhor. Ferramentas. Tesoura. Para quem não tem plotter de recorte, ainda funciona muito bem a tesoura. As tesouras de porte menor, te ajuda, te auxilia, nos cantinhos, nas coisas delicadas, tá? Essa tesourinha aqui, gente, eu paguei um dólar na viagem, porque eu tinha comprado umas coisas e eu queria tirar as etiquetinhas, eu pensei assim, ó, preciso levar uma tesourinha para o hotel para cortar fora as etiquetinhas das coisas que eu queria trazer. Paguei um dólar. Gente, vocês pensam que eu uso essa tesoura, porque a pontinha dela me ajuda muito nos cantinhos. Então, tesoura de três níveis, muito legal. Eu uso, ah, não está aqui agora, eu uso uma tesoura só para fita de cetim, eu uso uma outra tesoura. Eu não misturo tesoura para cortar fita e cortar papel, eu uso independente que a gente segura o fio delas por muito mais tempo. Então, tesoura seria isso. Estilete. Eu recomendo esse estilete mais forte aqui, tá? Aquele que você, você empurra e ele vai travar. Mas, por muitos anos, eu trabalhei com esse aqui, ó, basiquinho, gente. E funciona igual, tá? Funciona muito, muito bem. Então, o estilete ajuda muito. Esse estilete aqui é um estilete que a gente coloca no dedo. Eu, particularmente, uso ele segurando assim, ó, quando eu quero fazer corte detalhado. Eu gosto muito desse estilete, você troca a lâmina também. Mas, dá para começar com esses aqui e viver feliz com esses aqui por muito, muito tempo. Então, tesoura, estilete. Eu tenho uma pessoa que eu conheci que ela não usa estilete. Ela diz que não sabe usar estilete, que tudo que ela faz é em tesoura. Lá no vídeo do YouTube, quando eu te ensino a cortar para molde sem ferramenta, eu te ensino a usar o estilete e a tesoura, tá? Uma outra ferramenta que é bacana você ter, eu comprei no Mercado Livre, a gente chama de dobradeira. Dobradeira. Isso aqui no scrapbook usa muito. É uma dobradeira ou tem umas que são de osso, de... Como é que fala, meu Deus? Não sei se eu vou lembrar. É alguma coisa lá do elefante. Não vou lembrar agora, mas enfim. Essas minhas aqui são de plástico e funciona muito, muito bem. Isso aqui ajuda a fazer os vincos. É ótimo isso aqui. Já mostrei também que se você não tiver isso aqui, você pode fazer com régua. Você vai usar a régua. Então, é importante ter uma régua que os números estejam bem visíveis pra você acertar bem as marcações. E uma régua de alumínio é ótima porque ela é mais segura. Ela te ajuda no estilete, assim, evita cortar o dedo e tal. Ela é mais segura. O lápis pra fazer as marcações, né? E aí, quando você entra pro Personalizados, você já viu muito que as pessoas usam os tags, os tapetinhos. os tags é o quê? É a estampa do personagem. Digamos que você vai fazer um círculo ali redondinho com a estampa do Mickey, por exemplo. Eu gosto, assim, ó, quando eu não tinha nada de plota de recorte, eu usava muito esses furadores. E aí, eu tenho os dois conjuntos básicos. Eu tenho o círculo liso maior e o círculo liso que ele é decoradinho, assim, ó. Ele tem um babadinho, sabe? Olha aí, tem um babadinho. Então, eu tenho um círculo maior que forma o tapete e um círculo menor que é onde eu corto a minha estampa com, por exemplo, a estampinha do Mickey. Eu corto com esse aqui e aí fica coladinho aqui. Quando a gente fala de tapetinho, então, esses furadores ajudam. Sabe por que que ajuda? Mesmo você tendo a plota de recorte? Porque tudo que sobra de papel, você pode fazer tags e deixar guardado em caixinhas. daqui um pouco você usa, reutiliza, é incrível, dá bastante produtividade. E você vê muito que as pessoas usam uma fitinha, né, pra dar volume aqui, a fitinha banana, pra afastar um tagzinho do outro, pra dar uma tridimensional, né, fazer 3D, assim, dar um efeito afastado. Pra isso, você vai usar ou fita de espuma, que agora tá tendo em todas as livrarias tem essa fitinha de espuma. Essa fita de espuma, ela é bem mais baratinha que a fita banana da Toque Cree, só que assim, é mais melequenta, é mais grudenta, mas funciona, gente. Outro dia aqui, perto, eu não tinha fita banana na livraria mais perto da minha casa, eu comprei essa fitinha de espuma, já me quebrou um galhão e tanto. Só que eu gosto mesmo dessa fita aqui da Tec Toque Cree, tá? Nunca corte fita banana com tesoura, sempre coloque na sua base de corte, que eu já vou falar sobre a base de corte, passe o estilete, e te resolva, né, assim. Porque a tesoura, chega uma hora que ela fica toda grudenta e não funciona mais. Fica aí umas dicas pra você. Ângela, na minha cidade não tem fita de espuma, na minha cidade não tem fita banana. certamente na tua cidade tem EVA. Isso aqui é EVA com fita dupla face frente e verso, mas que você poderia certamente usar cola, cola branca, tá? Ah, eu não peguei a cola. Uma outra coisa que vai usar é cola branca. Eu uso, deixa eu pegar aqui no meu armário pra mostrar pra vocês a cola que eu uso. Não ganho nada pra falar isso, mas o que é bom a gente divulga. Eu gosto da cola cascores extra forte. Você cola mais rápido, ela é resistente, ela seca mais rápido, é muito legal. E aí eu uso esses tubinhos menores, deixa eu ver se eu encontro um outro tubinho aqui pra te mostrar. Eu já coloquei essa cola até em tubinho de adoçante. Por quê? Esse aqui, ó, é um adoçante. Eu tenho uma amiga que usa adoçante, ela sempre traz os tubinhos pra mim. Porque o biquinho é mais fino, então eu transfiro essa cola pra cá. Facilita muito na hora da colagem. E você vai usar também cola de silicone fria ou cola quente que eu também não coloquei aqui na mesa, mas eu vou pegar aqui no meu armário para você. Ó, outra. Deixa eu pegar minha pistola pra te mostrar. Ó, você vai precisar de um bastão de cola quente e cola quente. Ou você usa da fininha ou também tem o bastão mais grosso, né? Fica a teu critério. Então, basicamente é isso aqui, ó. Se você não quiser usar cola quente, você consegue fazer muita coisa com cola. É cola PVA, tá, gente? É cola PVA de papel mesmo. Cola PVA. Ah, Anja, na minha cidade só tem a tradicional Tenaz. Vai pra Tenaz? Eu usei Tenaz quantos anos na minha vida? Até encontrar uma outra cola. Então, vida que segue. E aí, eu tava falando pra vocês que eu ia falar da base de corte. Essa base aqui, ó, é uma base que você utiliza muito. Deixa eu pegar a minha base velhinha aqui pra eu te mostrar. Essa aqui é uma base que eu trouxe de viagem. Ela é da marca Fiskars. Aqui, ó. essa base ela é incrível. Essa aqui é nova. Vamos ver se vai ser duradoura. Essa aqui ela tá toda suja já. Já não tem mais lavação que dê jeito nela. Mas funcionou muito bem. Então, agora eu comprei essa aqui. Você encontra no Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre. Chegou rapidinho. É base para patchwork ou base para scrapbook. Essa minha aqui eu comprei ela maior, tá? Não quis comprar tão miudinha. Ela tem 40 por 60, tá? Fica aí a dica uma base maior te ajuda muito na hora de trabalhar. Gente, esse é o vídeo 1. Não deixe de assistir o 2 e o 3. O 2 eu vou falar sobre ferramentas e programas para quem quer avançar e fazer mais mais elaborado. E no vídeo 3 eu te mostro sobre tipos de personalizados com e sem ferramentas. Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. convide elas que estão querendo entrar para esse universo de papelaria para vir aqui assistir esse conteúdo que é muito, muito vago. Beijo no teu coração e espero ter te ajudado. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto